Ai gente, sei que vai ficar, sei que vai prender Não ta sumiu não Não, ta sumiu Eu não to não Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Esse vídeo a gente vai gravar hoje É um vídeo que vocês pediram muito pra gente Na verdade que a gente pediu pra vocês fazerem Aí vocês fizeram e a gente enrolou E agora a gente ta concluindo o que a gente prometeu Bom, o vídeo que a gente vai fazer de hoje É o vídeo reagindo as fotos de vocês Que vocês mandaram pra gente no nosso e-mail Aleluia, aleluia, aleluia Se a gente ir pro vídeo não esquece de curtir De compartilhar, assistir o comercial Assiste todos os comerciais Se a gente ir pro vídeo não esquece de ser o que? Vinhetinha Volta a mão Vamos lá O vídeo de hoje eu já expliquei o que vai ser Eu tenho aqui as fotos Eu vou mostrando pro Rafa De uma em uma Vamos ver o que você vai achar Vamos pra primeira foto Gente, olha, eu não vou falar o nome de ninguém Porque eu só peguei as fotos que estavam nos e-mails E fui fazendo a montagem Então eu vou colocar a fotinha aqui pra vocês Aí vocês vão lá, curte e escreve Isso, escreve sou eu na primeira foto Sou eu na segunda foto E se vocês quiserem mais vídeos como esse Coloca a hashtag reagindo a fotos, tá? Então se vocês quiserem mais vídeos como esse Não esquece de dar o like E coloca aí o comentário se vocês quiserem também Vamos lá Primeira foto Amiga, sua louca Tava marcando aquele bicho do Star Wars lá e o Chewbacca Olha, meu amor, como você enxergava, hein? Mil vezes agora Tá bem mais gatinho Mas olha... Não tinha dinheiro pra cortar cabelo? O que que aconteceu? Não, mas agora tá bom Tá bom Tinha que... tempo passou, melhorou Porque olha... Tempo passou e eu só fiquei calado Tava judiada, hein? Até pintava o cabelo antes Então pintou agora Não consigo entender essa mudança de cor Ó, essa foto aqui É a diferença de 4 anos Uma foto é em 2014 E a outra em 2018 Hum Tá? Pelo que eu li no e-mail A pessoa disse que ela Sempre quis ser gordinha Que ela batalhou muito Que ela pesasse 69 quilos Acho que hoje tá com 92 Faz 4 anos a diferença É só comer pizza Essa foto é fácil Fala A barbinha cresceu um pouquinho O olhar continua mesmo, sedutor E uma tá com roupa, tá sem roupa Uma foto tipo IP neutro Não tem muito o que comentar Essa aqui ela já fez logo a montagem E ela mandou pra gente já a montagem prontinha Tipo, gente, se vocês tiverem já a montagem prontinha Vai ficar muito mais fácil no meu serviço aqui, tá? Que bom, né? Envelheceu Mandou uma foto criança Crianças crescem Mas tá a mesma coisa, né? Gostinha, né? Colocou um chapéuzinho ali Um pequenininho pra se resfaleçar O cabelo cresceu A boca mesma coisa Nariz mesma coisa O olhinho mesma coisa E ficou mais moreno, hein? É praia, moreno Tá certo Tô pegando leve Porque aí são fotos mais suaves Tô vendo se vê umas mais Essa aqui mudou bastante Miga sua louca Olha, era só o bambu, né? Cresceu o cabelo Usando um neutrox no cabelo Olha a senhora Eu gostava de uma estampa, hein? Menina do céu Viado Até sua cabeça diminuiu Olha a senhora, era breguinha, viu? Que poxa, Andrés, em cima de camiseta rosa com desenho Corajosa, hein? Agora tá mais estiloso Usando as roupinhas mais estilosas Deixou a barbinha Nossa, mas mudou muito Parece outra pessoa, não parece? Não é mesmo? Nossa, que piado Olha Se eu visse a senhora Olha, que desamado Olha esse óculos de astronauta Se eu visse a senhora Nessa época Eu não ia ver a senhora Agora Tá apegável, hein? Dá pra perder uns 5 minutos ali Mas antes, meu amor Olha essa corrente no pescoço O que é isso amarrado na bermuda? É um cordão? Eu acho que era da bermuda Resumindo, a senhora era uma poque poque breguíssima E ficou um boy magia Eu vou zoar Cadê o cachorro? O que aconteceu com o cachorro, gente? Vocês colocaram um óculos e despacharam o cachorro pra algum lugar Você é que tá no colo ou é que ela segurou a criança? Então, eu achava que ela era aqui e tava segurando a criança Mas ela é que tá no colo Bom que você cresceu e comprou um iPhone Tem muito que dizer, não Menino, passou tudo isso com esse aparelho, hein? Não vai tirar nunca É verdade É, mas o outro tá mais feliz Não dá aquela foto que ele já tá dando um sorriso bem natural E você, mesma coisa Só tirou as luzes Só tirou as luzes Mas esse aparelho tá miserável, hein? Tio os dentinho torto, hein? Eu também usei um tempão Mas você tá bastante Esse aí derrubou minoxidil na cabeça sem querer Me arrumou como cresceu o cabelo aí, hein? Porque não tinha nada Olha Viado Dá e doar esse cabelo aí Tem cabelo pra... Mas também só o cabelo Não mudou muita coisa É Era corno e não é mais? Era um Harry Potter corno E agora... Não é mais Tem muito o que dizer, não é emagrecida também, né? É, agora eu acho que ele tá na fase de fitting, eu acho dele Ah, deve tá É foto de academia? Ah, eu não sei, eu acho que não, né? Não sei Eu não sei se a foto era ruim ou a câmera desse Samsung era ruim Mas tava ruim Agora não, agora tá bonzinho Vestido de pastorzinho Tá bonitinho Menino, senhora Eu não sei qual é o antes, qual é o depois Eu só comecei a falar merda Vai falar Olha, se o cabelo curta é antes e o cabelo grande depois eu prefiro o antes Mas a barba do depois tá melhor do que do outro Deixa a barba... não sei qual é o depois Deixa a barba do depois antes e o cabelo do antes e depois, entendeu? Vai ficar melhor, mó dica aí É o Pablo do Taco? É o Pablo do Taco? Não Tá bacana, hein? Escondeu certinho o volume ele pode aparecer É, escondeu bem o volume Transformou a camiseta num cropped Tá ali alisando a testa Tá bonito, tá bem pra vomitar mesmo Nossa, amiga sua louca Olha, emagreceu mesmo, hein? Parecia um Pokémon agora dando uma sarrada Antes não dava pra dar sarrada, né? Olha, eu vou te zoar porque eu tenho intimidade, viu? Amiga sua louca Olha como a senhora é Tinha as perninhas até tortinhas, ó Arrasou Oi, amiga sua louca Oi, já fazia a barra, hein? Amiga, olha agora toda maquiada Até mais claro o que aconteceu com a senhora Dormia no sol antes Tá bonitona agora, hein? Mas antes, olha... Eu não sei o que acontece, não é que a gente antes era feio É que antes era tudo mais difícil o acesso, né? A gente não comprava um shampoo bom, não faltava uma base na cara Não treinava, não tinha acesso à academia A gente não tinha um rímel, né? Agora a gente tem essas coisas mais fácil Agora a última foto Nossa, se é a última, deve ser Não, é a última porque é a última que sobrou Ah... Bonitinho ele, né? Tanto quanto... Era menorzinho Não, acho que era a aba do boneco Era muito... Viradinho É que o boneco não servia na cabeça dele Agora é porque eu fiz a tatuagenzinha É, tá mostrando a tatuagem, não é? É... Rupinha... Fitness É... Comeu bastante Tá bom, amigo, deu uma melhorada boa Só tem essas? Só não Hum... Só tem essas E é isso, gente Isso foi o nosso vídeo de hoje Se vocês quiserem mais vídeos como esse Manda pra gente o nosso e-mail Vai tá aqui embaixo na descrição Manda a foto de vocês Do antes e depois Mas você tem que mandar umas fotos Mais impactante Não tem muito Um trocou a camiseta Outro cortou o cabelo Outro despachou o cachorro por causa da mãe Dá pra entender muito, entendeu? Outro a gente não sabe qual é o antes e qual é o depois Manda assim, ó Antes e depois Lá no meu Instagram eu coloquei o que é um antes e um depois Aí vocês entram lá O Bruno vai pôr aqui Eu falava pra ele pôr aqui, ó O meu antes e um depois Coloquem montagens tipo assim Entendeu? Pra gente poder identificar melhor Porque... Não põe na foto de era um bebê E põe agora Todo bebê cresce Dá pra saber se mudou ou se não mudou Bom, mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar o like Manda pra gente Deixa o hashtag aí se quiser mais também E... é isso Continue assistindo todos os nossos vídeos Espero que vocês estejam gostando de todos os vídeos Surpresas Surpresas E se vocês continuarem assistindo Pode ter certeza que a gente vai estar postando mais vídeos Beleza? Então é isso Obrigado, beijo